Foi preso na região leste de Belou com um carro clonado. O veículo tinha rastreador, mas o equipamento não funcionou por quase um mês. Os militares acreditam que um pedaço de madeira tenha sido usado para abafar o sinal do aparelho. Gente boa! Foi o próprio dono quem avisou a polícia sobre a localização do carro. Ligou para o 190, o radiooperador passou para as viaturas próximas, que era a minha e duas motos. Nós chegamos rapidamente na rua Jacuí, onde nos encontramos com esse veículo, por incrível que pareça, em cima do passeio, para quem quisesse ver. O veículo foi furtado no dia 14 de março no centro de Betim. As placas foram clonadas e a documentação, segundo a polícia, é falsa. Pelo Renavan, que não existe, a impressão não em alto relevo, mais claro. Ou seja, vários indícios que esse documento não é verdadeiro. A polícia acredita que um toco de madeira teria sido usado para burlar o sistema de rastreamento do veículo. Tipo um abafador, a gente não sabe. E, tanto é que isso pode acontecer, que durante 28 dias o proprietário não conseguiu localizar o veículo. Hoje, através do aparelho celular dele, do aplicativo, apareceu por alguns minutos. Pode ser que com o trepidar do veículo, esse toquinho tenha saído do local e o sinal voltou a funcionar. Com os suspeitos, os militares também encontraram pouco mais de R$ 5.300 trocados. Aos policiais, Rodolfo Lousada Torres, de 26 anos, teria confessado que comprou o carro clonado. É um caso de receptação. O que o agente nos disse? Que não tem condições financeiras de adquirir um veículo desse, então ele conheceu uma pessoa no barreiro, que propôs para o mesmo comprar um carro clonado. No caso, esse veículo aí. Com a nossa equipe, o suspeito não quis conversa.